Fala, gurizada! Vagabras aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite e mostrando, então, nesse vídeo, né, todas as mudanças que ocorreram no mapa agora aqui na oitava temporada do capítulo 2. Olhem só, eu já tô aqui no modo replay, né, começando pelo sul do mapa pra mostrar, né, todas as mudanças que eu encontrei, né. Claro que podem ter mais mudanças que eu não encontrei até agora, então se você encontrar alguma coisa que eu não falar aqui no vídeo, fique à vontade, né, pra comentar depois aí embaixo, beleza? E, bom, manos, olhem só, começando aqui no sul, dá pra ver, então, que cidade da cordilheira não foi afetada aí pela destruição, tipo, no mapa, né. A nave caiu do lado, né, tipo, o abdutor, né, caiu aqui do lado e vocês vão ver, né, que tem vários biomas como esse, né, esperados no mapa, que, né, foi causado pelas destruições e todos eles têm, tipo, esse tubo, né, vou dizer assim, rosa, tá ligado? Que é como se fossem uns turbilhões lá da nona temporada do primeiro capítulo, né, quem jogou na época deve lembrar que é uma parada muito boa de movimentação, como se fosse de vento, né, você entra aqui, você sai voando, basicamente, então, cidade da cordilheira ficou um ótimo local, né, pra você pousar agora, já que o loot não foi afetado e aqui tem, né, uma movimentação bem bacana. E vocês vão notar que todas essas áreas do mapa, né, tem esses cubos, né, o cubo Kevin, como a gente conhece, né, da cor roxa e tudo mais, né, que, claro, como todo mundo notou no evento ao vivo, né, os aliens, né, tinham feito aí milhares de cubos e não somente um. E vocês vão perceber também, né, que espalhada pelo mapa inteiro tem pedaços, né, fragmentos de abdutores e ainda tem, tipo, os quicantes deles, tá, então você pode vir aqui, você pode quicar aqui que você também, né, consegue uma movimentação extra aí na sua partida. E aqui do lado direito, mano, um pouco mais pro sul da cidade da cordilheira, a gente pode encontrar, mano, aqui no meio dessas árvores o cubo azul, né, que apareceu durante o evento ao vivo. Então aqui, né, tem um único cubo azul, tem vários cubos roxos, né, que é a cor padrão e aqui tem o cubo azul, né, o famoso cubo do bem. Então aqui, né, tem um baúzinho, ele se encontra exatamente aqui. Também tem um cubo dourado no mapa que eu já vou mostrar pra vocês, tá, então, no total, né, tem três cubos diferentes, né, o roxo, o azul e o dourado, tá. Tem somente um azul e um dourado, né, e roxo como esse tem vários, né, espalhados aí pelo mapa. Bom, o Lago da Preguiça não foi afetado, né, como eu tinha falado até mais cedo, nenhum ponto de interesse, né, foi afetado aí pelas destruições, tipo, não foi destruído nada, basicamente. Até Castelo do Coral continua no mapa, né, pra mim é tristeza, porque eu não sei porque ainda tá no mapa sem ninguém cair lá, tá ligado? De qualquer forma, olhem só, a base da Wai, né, que ficava aqui foi destruída, tá, então, essa aqui, né, realmente foi completamente destruída. Mas vocês vão notar que as outras bases da Wai continuam no mapa também, beleza? Enfim, manos, ó, aqui tem os quicantes solto, né, aqui tem muita destruição, os abdutores, ali tem mais um cubo, enfim, nessas biomas aqui, como eu falei pra vocês, tem basicamente isso, né, essa movimentação aqui nesses tubos rosas, o quicante, cubo e tudo mais. Ali ainda tem aquele ferro velho, a gente pode ver que aqui agora apareceu, tipo, esses quicantes, que eu esqueci o nome, acho que é plataforma de amortecimento. Aqui, né, você pode se movimentar um pouco mais rápido. Doca desleixada não foi afetado, né, aqui o local principal, mas um pouco aqui do lado a gente pode ver, então, né, outro abdutor que caiu, que você pode vir aqui e se movimentar mais rápido. Eu gostei que eles colocaram isso aqui na doca também, porque o local fica bem afastado agora, né, com isso a gente pode se mover mais rápido, né, pro centro do mapa e tudo mais. Vindo agora aqui pro norte, em Chaminés Chamuscantes não teve nenhuma mudança. Eu jurava que tinha uma destruição aqui, mas realmente não teve, né, o local continua intacto. Mas a gente pode ver que atrás aqui de Chaminés, mais pro norte ainda, tem uma espécie aqui de bioma alienígena, tá ligado, que dominou essa casa. Basicamente é como se fosse o bioma, né, que ficava em Alameira Incubadora, temporada passada, agora se encontra nessa casa. É como se ela agora fosse domínio dos aliens, tá ligado. Então aqui, pelo jeito, é o único local, né, dos aliens no mapa nessa temporada, tipo que eles estão, né, digamos que morando, vou dizer assim, e cuidando. Porque vocês vão ver que em Alameira Incubadora agora não tem mais isso, tá. A gente pode ver aqui no norte também, essas pequenas cabaninhas com balões e tudo mais. Isso aqui, pelo que eu notei, é uma comemoração do aniversário do Fortnite, pelo que a galera tá falando, que agora é final de setembro, tá. Então eu não sei se isso vai ficar no mapa o tempo todo, mas tem aqui, né, alguns balões, faixas, mas ainda assim, né, tem essa temática alienígena. Então eu não tenho certeza se é de fato com relação ao aniversário do jogo, tá. E bom, mano, vindo pra cá, aqui na estação de rádio, a gente pode ver que continua, né, tendo essa base da OI. Aqui, mano, no complexo da colheita, mudou bastante coisa. Apesar do local, né, continuar sendo um ponto nomeado e tudo mais, não tem mais muita coisa por aqui, ó. Tem ainda a Casa Branca, né, que tem bastante loot, mas não tem mais o galpão principal, né, que foi abduzido, não tem mais aqui. A gente pode ver, né, que tem alguns pequenos lagos, né, tipo esgoto, porque de construções que foram abduzidas pela nave-mãe. Então o complexo da colheita agora tá um pouco mais fraco, né, um pouco não, né, bem mais fraco que a temporada passada nessa questão de loot. Bom, essa ponte não foi afetada, aqui o centro do mapa também não mudou basicamente nada. Aqui nada, tipo, pousou aqui, tá ligado, nenhum fragmento de nave, exatamente nada mudou. Aqui no norte, no Parque Agradável, tem, né, do lado dele, como dá pra ver, outro broma daqueles, né, com abdutor, aquelas paradas de vento e tudo mais. Fortaleza Furtiva não foi afetado. Castelo do Coral tem algumas paradas no meio, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Caí alguns quicantes no meio do local, pra ficar um pouco mais fácil, né, de se mover pelo mapa. Eu não sei, ainda assim, acho que a galera não vai cair aqui no Castelo do Coral, porque o loot, né, diminuiu bastante, já que foi abduzido temporada passada. A Epic colocou, então, esses quicantes, né, que é pedaços aí dos abdutores, pro pessoal se mover mais rápido, mas eu ainda acho, né, que a galera não vai cair muito aqui nessa temporada, não. Bom, Costa Convicta continua intacta também, ainda tem essas paradas dos aliens aqui, tá, temática alienígena continua aqui no local. Aqui entre Costa Convicta e Alamira Arborizada tem outro, né, desses biomas aqui de queda, e eu acho que esse aqui é o maior de todos, realmente essa área aqui é bem grande. E a gente pode notar também que agora tem muito mais vans de reinicialização espalhadas no mapa. Olhem só, aqui do lado, né, tem uma van que não tinha temporada passada, então, né, se você joga bastante modo duplo, esquadrão, competitivo, tá aí uma novidade bem bacana, né, que tem mais vans pra você ressuscitar os seus amigos. E aqui, manos, então, tem o Cubo Dourado, tá? Ele fica bem do lado direito, né, do sul pro norte, no caso, de Alamira Arborizada, olhem só. Tá aqui, então, o Cubo Dourado, o Cubo Azul fica no sul, o Cubo Dourado fica mais aqui no centro do mapa, e como eu disse, né, tem vários cubos roxos espalhados no mapa também, né. Realmente, a temporada 8 é dominada, então, né, por vários cubos. E aqui em Alamira, manos, voltou a ser normal, né, não tem mais aquelas paradas de incubadora, né, dos aliens, como eu tinha falado. Eu fiquei feliz com isso, porque eu já tava enjoado dos aliens aqui, tava enchendo o saco já, e agora, né, o local voltou ao normal, a gente pode ver, né, que tem várias empilhadeiras levando, né, tudo que é parada dos aliens embora, né. Tipo, digamos que colocando a cidade ao normal, né, e a gente pode ver também que tem uma parada do macaco aqui, acho que é aqui, manos. Ó, tem um muralzinho, né, com o macaco, então, acho que é ele, né, que é o líder aí, né, dessa galera que tá colocando a cidade em ordem de novo. E, bom, aqui, manos, no Bosque Choroso, tem outra área bem grande aqui de queda, fica bem do lado aqui do restaurante do Hamburgão, né, bem perto aqui do Bosque Choroso também. O restaurante também não foi afetado, tá? Mas, enfim, aqui tá uma área bem grande, né, pra você explorar, pegar mais baús e tudo mais. Pântano Grude continua no mapa, também não foi afetado. E, como eu falei, né, as bases do AI também continuam. A única que foi destruída é aquela perto de Via do Varejo, né, do lado, lá do Lago da Canoa. E aqui, manos, no Bosque Choroso, bem no centro do local, tem essa cúpula. Eu não sei se essa cúpula é fixa, eu acho que sim, porque eu só joguei uma partida, tá? Então, não sei se ia ficar se movendo pelo mapa, aleatoriamente, mas eu acho que é um local fixo. Que dentro dela a gente pode encontrar fragmentos de cubo e aqueles monstros, tá? E também tem essas paradas de vento, né, que é como se fosse aqueles negócios do vulcão que tinha na oitava temporada, lá do primeiro capítulo. Quem jogou na época deve lembrar também. Então, essa cúpula, né, dentro dela tem esses negócios diferenciados também. E eu acho que é basicamente isso, rapaziada. Eu não encontrei mais nenhuma outra grande mudança, né, aí no mapa. Então, se você encontrou e eu não falei, fica à vontade, né, pra deixar aí embaixo nos comentários. E apesar de não ter tido, tipo, grandes mudanças em pontos de interesse, eu tinha ficado um pouco decepcionado com isso, né, como falei no vídeo mais cedo, o mapa mudou bastante até, né, até me surpreendi olhando aqui no modo replay, porque essas áreas de queda são bem grandes, tem essa cúpula, tem vários cubos no mapa. Então, apesar de não ter, né, tipo, mudanças aí em locais nomeados e tudo mais, teve sim, né, uma grande mudança no mapa, acho que bem mais do que na temporada passada, por exemplo. Então, mesmo assim, né, deixe nos comentários a sua opinião se você gostou das mudanças no mapa, se você acha, né, que poderia ter tido mais mudanças. Eu acho, né, que mesmo assim poderia ter acontecido mais mudanças, né, em locais nomeados, principalmente, porque, tipo, caíram muitas coisas no mapa e nenhuma cidade grande foi afetada, né, o que foi muito nada a ver, tá ligado? De qualquer forma, né, olha só, Toca do Gato também continua aqui. Enfim, né, como eu falei, praticamente nenhum local foi dizimado, né, do mapa com a destruição aí do evento final da temporada passada. Então, comenta aí se você gostou do mapa aqui dessa temporada, e claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! Fui!